Pode tirar o Giroflex aí, OP1 Passa o botanete Pelo menos do carro, pelo menos do carro Puta que pariu, mano Esses caras não tem mais o que fazer não, malandro Opa O cara só quer viajar logo Eu não tô aguentando mais Estilo, pode fazer o check-up dos dois indivíduos E quer o carro aqui, por gentileza Meu irmão É seu? Abre as pernas, bora Abre as pernas aí, cidadão Abre a perna, caralho Tem droga, tem droga? Tem não, tem não, senhor E esse bolso aqui? Não tem droga não, né Hum, tá bem rechanchudinho esse bolso aqui, ó É, dinheiro Segui com o Pedrinho BH, dinheiro Não tem droga não, né, cidadão Steve, olha aqui, ó Olha aqui o porta-malas Cheio de pó branco Chega aqui Lamo de Deus Isso aí é maquiagem da... Que isso, é maquiagem da gata aí, velho Deixa eu ver Que isso Nossa, mano Que engraçado, né Isso aqui vale o ouro, viu Vale o ouro, o quilo, Dadeu Ei, mano, o carro tá zero Tá com o carpete novo aí Pode cheirar tudo se quiser, velho Isso aí não era meu não Devia ser do antigo dono Vai abrindo aí Vai abrindo as manas Pra poder se fazer revista Ela tava fazendo a revista aí